A palestra sobre educação alimentar realizada na Câmara mostra a importância da agricultura orgânica do ponto de vista social e econômico. A palestra mostrou a preocupação com a escassez dos alimentos e a necessidade de se investir em propostas que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida com alimentação saudável e sustentável. O Rotary Club é uma instituição mundial e o Rotary Club Paraíso se preocupa muito, seus associados se preocupam muito com a questão da agricultura familiar. Forma cada seis meses, um ano, 40 jovens nessa área da agricultura familiar. Isso é para dar não só a profissão, mas as pessoas, esses jovens também, conhecerem e saber se alimentar acima de tudo. E a produção e ter vida própria também, porque nós estamos esquecendo um pouco da produção da agricultura, principalmente na cidade de São Paulo. É um projeto excelente e eu estou aqui para apoiar e agradecer essa vinda ao Parlamento Municipal de São Paulo, que está nesse momento aí. Também é um aprendizado para mim e para as pessoas e para os funcionários da casa também. A grande importância é a qualidade de vida. Então, nós estamos cuidando da saúde do ser humano. Quando você coloca uma comida orgânica, sem agrotóxico, você está cuidando do futuro da humanidade. O projeto do Rotary Club São Paulo Paraíso tem parceria com quatro rotares alemães. São hortas urbanas na Zona Leste e o Polo Frutífero Iperó, em Sorocaba, interior de São Paulo. A unidade Tabor tem apresentado bons resultados com o trabalho realizado pela Organização Social Civil Centro Social Nossa Senhora Bompar. São 25 mil metros quadrados. As primeiras irmãs, quando chegaram, uma delas era bióloga. E ela viu ali a possibilidade de produzir alimento, de acolher as famílias, dando a elas serviço e atendimento às crianças. Hoje, nós temos ali funcionando um CEI, uma escola filantrópica de ensino fundamental 1, um CCA e um CEDESP. Então, nós temos a abrangência dos 0 aos 59 anos. E nesse meio de educação, de promoção social, de políticas públicas na área da assistência, da educação, tudo que a gente também forma, 40 jovens na área da agricultura orgânica. Hoje, nós temos um ex-aluno nosso do Tabor, no Reino Unido, se especializando, ele é engenheiro agrícola, ele está lá estudando, aprofundando, ele ganhou uma bolsa. Temos outros, temos o nosso educador de agricultura, é um ex-atendido nosso, que hoje, desde as crianças do CEI, frequentam a horta. Interagem com minhocas, com o solo, com as plantas, comem, provam. Então, nós temos toda essa parte educativa integrada à produção. E nós também estamos no caminho de pensar essa horta como um negócio social, que também isso venha reverter renda para o próprio atendimento, subsidiando a nossa atividade toda. Mas posso te afirmar que a transformação social é muito significativa. A construção do projeto tem se baseado na horta orgânica como essencial, não só do ponto de vista social, mas também ambiental. É assim, a gente fomentar o consumo consciente do alimento orgânico, por conta de fazer bem para a nossa saúde, e, principalmente, na preservação do meio ambiente. Porque quando você fala em não usar o agrotóxico no plantio, você está preservando o solo, a riqueza, a biodiversidade com o agrotóxico, ele vai embora. E a outra coisa que o projeto considera muito importante, porque quando a gente fala de levar o alimento orgânico para preservar a nossa saúde, eu mesmo encontro uma dificuldade de acesso a esse alimento. Eu chego no supermercado, eu vejo um convencional, que, teoricamente, é mais bonito, é mais barato, mas isso é um tabu que a gente quer quebrar com o projeto. A ideia da agricultura orgânica, agricultura agroecológica, sustentável, não é mudar o agricultor, mas sim usar técnicas de forma que não seja agressiva e que ele tem um novo olhar para a forma de produção, uma forma mais sustentável, pensando no tripé da sustentabilidade. Então, o que a gente pensa na parte social, econômica e ambiental. Então, na verdade, o fruto final de tudo isso, a gente fala que nem é o produto final que é produzido, ele é um coproduto, porque é a melhora de vida, a redução do êxito rural. Então, isso é agricultura orgânica, né? Então, é um conjunto dentro de um sistema. Eu acho que um projeto como esse, em que a comunidade é envolvida, porque se a comunidade não se envolver, não vai sair, tá? Não adianta o Rotariano chegar lá, que não vai ficar lá o tempo todo. A comunidade é que tem que tocar a coisa. Então, ela tem que dar valor, se educar por aquilo e entender exatamente o objetivo que está sendo construído. Estimula o amor próprio de cada um. Estimula o amor próprio da... Puxa vida, eu posso fazer isso. Por mais simples, mas eu posso fazer. Me deram a oportunidade para fazer. E isso vai num processo, assim, gradativo e multiplicativo para que ele, como indivíduo, por mais simples que ele comece a trabalhar, ele vê que ele tem condição de fazer. Só precisa dar oportunidade para ele.